Jorge Jesus rejeitou que o Benfica seja a favorita a vencer a final da Liga Europa. O técnico encarnado alertou para o facto de o Sevilha se apresentar supermotivado e que qualquer uma das equipas pode vencer a competição. Numa final, volto a dizer, não há favoritos, isto é a minha opinião, o facto do Benfica ter eliminado o Tottenham e a Juve, que são duas equipas que tinham, de certeza, os objetivos traçados para poder conquistar esta Liga Europa, não lhe dá ao Benfica mais favoritismo que o que o Sevilha também tem em relação a esta final. Jorge Jesus abordou as ausências de Enzo Pérez, Sálvio e Markovic, lembrando que o conjunto da Luz, tem apresentado soluções para contrariar lesões e castigos. Jorge Jesus rejeitou que o Benfica seja a partir da Liga Europa. Nós temos tido soluções e certeza que as vamos encontrar, agora é verdade, cinco jogadores, as soluções começam a diminuir, mas acredito muito no trabalho que temos feito, acredito muito no valor, tanto coletivo como individual. e vamos responder à exigência do que é dado uma final da Liga Europa, à exigência do nosso adversário, que é o Sevilha. Se vencer a Liga Europa, uma coisa é certa. Jorge Jesus não vai dançar, ao contrário do técnico do Sevilha, o Naemri. O defesa uruguaio Maxi Pereira expressou a ambição do plantel encarnado em assegurar um bom lugar na história do clube. Nesse sentido, o avançado brasileiro Lima pode dar uma ajuda, até porque já conta com a experiência de marcar aos Sevilhaños. É até bom recordar esses momentos, num jogo onde fiz três golos, e agora poder enfrentá-los de novo, acho que é interessante. Mas acho que é diferente. Naquela altura tinham grandes jogadores também, mas acho que o Sevilha, pela sua equipa em geral, acho que é muito unida, e acho que esse é o conjunto que faz o Sevilha muito forte. Mas a gente está confiante, acho que vai ser um grande jogo, e eu mais uma vez vou estar sempre ali procurando marcar e poder ser mais uma vez vitorioso. O argentino Gaitan recordou a dor sentida no final da época passada, quando o Benfica perdeu a final da mesma competição com o Chelsea, para justificar a vontade de conquistar o troféu. Sim, acho que estamos fazendo uma época muito boa, onde já conseguimos os dois títulos que podíamos conseguir até o momento, e, bom, esperemos que no miércoles sejamos capazes de poder trazer a vitória para Portugal. Benfica e Sevilha disputam a final da Liga Europa, no Juventus estádio em Turina, Itália, na quarta-feira, a partir das 19h45.